Todo mundo sabe que eu não canto, né? Que eu tenho uma voz desse tamanhinho. Mas eu uso as minhas músicas pra passar mensagem, pra passar tudo que eu quero. Agora tem uma música que é o nosso hino, que vai ficar por mais 10, 20, 30, 40, por muito tempo. É onde eu falo que tá na hora de brincar, tá na hora de soltar a franga, tá na hora de ser feliz. Hilaria, o nosso hino. Hilaria, o nosso hino. Hilaria, o nosso hino. Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem bola, não sei parar E dá o quê? Dá um pulo, vai pra frente De beijinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir? Pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a filma da X�� Que vai dando o seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a filma da X�� Que vai dando o seu alô Tá na hora, tá na hora Da que, da que, da que Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem falando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De beijinho, vai pra trás Que linda vem cá pra frente Pode vir, pode vir, não quer se vai Ilá, 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 iê Oh, oh, oh Ilá, ilá, iê Oh, oh, oh Ilá, 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 iê Oh, oh, oh É a turma da justa, se vai dando seu valor Agora vamos lá, com as mãos, assim, batendo palmas Bonito Vem parar, nas palmas Agora Ei 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 Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Levanta a mão passando energia Eu quero ver, quero ver Levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo fez o disco Quando para de tocar Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede o disco Todo mundo pede o disco Quando para de tocar Eu quero ver Levanta a mão Rebalançando, balançando a multidão Eu quero ver Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Tiba-le-lê Tiba-le-lê Inhaco-nheco-xiqui-xiqui-balance Inhaco-nheco-xiqui-balance Obrigado.